Um bom dia a todos os moradores de Parada Modelo, as pessoas que estão nos carros passando, as pessoas que estão no ponto de ônibus. Nós estamos aqui para falar do amor de Deus, para anunciar Jesus como o único e suficiente Salvador. Queremos falar o que Jesus disse. Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém tem a paz senão por mim. Jesus declara ser o único caminho aos céus. Jesus declara ser a verdade e a vida. Precisamos conhecer esse Jesus. Precisamos dessa salvação. Precisamos ter essa amizade com Deus. Quando Deus entrega o seu único filho para morrer na cruz pelos nossos pecados, quando Ele se entrega a morrer, precisamos compreender esse amor. Precisamos nos arrepender e entregar a nossa vida a Ele. Quando você entrega a sua vida a Ele, reconhece como pecador e fala, Jesus, eu preciso de Ti. Eu preciso ter minha vida transformada. Eu preciso ser moldado por Ti. Jesus vem. O Espírito Santo de Deus vem até o seu coração. E muda. Tudo aquilo que você fazia, precisamos de Jesus. Precisamos dEle. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não mereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou tanto a mim e você que enviamos Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. Deus amou sim e Jesus morreu e derramou o seu sangue. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Somos pecadores e precisamos reconhecer isso. Precisamos falar, Senhor, eu pequei. Eu desagradei em seu coração. Eu fiz coisas das quais o Senhor não se agrada. E quando você se reconhece como pecador e entrega a sua vida a Ele, se arrepende verdadeiramente. Jesus vem de encontro a você. E assim, você tem o seu coração lavado, transformado pelo sangue de Jesus.